Eu fui numa festa Foi um triste dia, um caminhoneiro Conquistou meu bem, alegou pra longe Levou pra Belém Nesse edão vermelho, levou minha mata Eu fiquei sozinho, sem o meu beijinho nesta madrugada Nesse edão vermelho, levou minha mata Eu fiquei sozinho, sem o meu beijinho nesta madrugada Mercedão vermelho, estou bebendo, estou sofrendo No posto de desespero do meu lar e de minha vida Mercedão vermelho, desingrato Há de trazer aquela morena para acabar a minha saudade Chegou meus amigos com violão Pedeu para mim, cantam uma canção Eu disse pra todos, sou um sofredor O caminhoneiro roubou meu amor Mercedão vermelho, levou minha mata Eu fiquei sozinho, sem o meu beijinho nesta madrugada Mercedão vermelho, levou minha mata Eu fiquei sozinho, sem o meu beijinho nesta madrugada Oh, Mercedão vermelho, não faz isso para mim Que estou sofrendo de amor e de Deus Volte, Mercedão vermelho, traz aquela morena para mim Oh, Mercedão vermelho, está judiando desse coração amador Obrigado